Nós vamos usar as notas Dó Maior, Fá Maior e Sol Maior. Agora nós vamos aprender os acordes. Para a gente formar o acorde de Dó Maior, nós temos o quê? A nota Dó, Mi, Nesta aula. Nós vamos aprender a formação do acorde de Fá Maior. Para a gente formar o acorde de Fá Maior, nós temos o quê? As seguintes notas, o Fá, o Lá e o Dó, nós vamos aprender o acorde de Sol Maior. Ele pode ser feito dessa maneira aqui, ou assim também. Então nós temos aqui o acorde de Sol Maior. Para a gente formar o acorde de Sol Maior, nós temos o quê? Selecionar o Sol, o Si e o Ré. Nesta quinta aula, nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Usando os acordes, usando os acordes da seguinte maneira. Tocando a mão direita, nós vamos proibir repetir o baixo. Certo? Então essa é a brincadeira. Proibindo repetir o baixo. Nesta sexta aula, nós vamos tocar a segunda parte da música Felicidade. Então vamos lá. Agora nessa sétima aula da música Felicidade, nós temos que fazer uma frase agora para ligar do Dó Maior ao Fá Maior. Certo? Isso que nós estamos fazendo aqui, não é uma regra, não é um único. Isso pode ser feito de várias formas, de várias maneiras. Certo? Nesta oitava aula, nós vamos fazer uma pequena variação da sétima aula. Certo? Então vamos lá. Felicidade.